Música Por isso que é importante o apoio com as motos, né? Quando o trânsito está intenso, a moto já tem passagem livre, né? Você fez um esquema aí comigo aí, meu, e estou ligando para o Banco do Itaú e nada, meu. Você foi roubado agora. Deixa eu encostar a viatura aqui. Provavelmente é estelionado. Deixa eu ir para cá, mano. Tenta ficar calmo para mim entender o que aconteceu, para mim poder te ajudar. O que aconteceu? Sim, eu fui tirar uns 20 reais, chegou uma mina e uma noida, certo? Meu gordinho, tá? Nossa, o Banco está pedindo sua senha e o número do cartão, aí eu sem maldade... O senhor passou a senha para ele? Passei, coloquei o cartão e tirou o meu cartão e eu coloquei o dele. E aqui ela falou, tchau, tchau. E a mina está uma noida. Tá. Quanto tempo faz isso aí? Agora, senhor, eu quero que ligasse... Para onde que ela estoura? Não sei, subiu. Levaram o seu cartão? Levaram. Levaram o seu cartão? Levaram. E a senha? A senha. Eu estou ligando para o banco. Então, é o que eu queria te falar. Primeira providência, procura cancelar o seu cartão e a senha, que é para eles não poder sacar mais o seu dinheiro aí para frente. Isso, é. Depois, vai ter que comparecer em uma delegacia de polícia para fazer o BO. Tá. Eles foram para onde? Subiram. Mas não sei onde foi. Tá. Passa para mim as características da pessoa. Uma loira. Loura. Um baixinho, meio gordinho. Baixo. Baixinho, meio gordinho. Gordo. É. Branco. Banquinho. Branco, tá. Tem short, calção. A loira está uma loira. Ele está vestido de que jeito? Short. Short, tênis. E a camisa dele? Meia camiseta, meio listradinha. Estrada? É. Vamos ver a cor, né? A loira está de que jeito? Uma calça. Uma... E a roupa? O cara está de branco. Tem o branco, é. Eu não estou... Eu só estou... O negócio é o seguinte, ó. Nós vamos patrulhar aqui a avenida, ver se a gente tem sorte ainda de detê-los. É. O que eu vou orientar o senhor? Eu vou sentar pro senhor aí. Se o senhor quiser... Eu quero que... Pode ser que ele esteja num banco Itaú, qualquer banco aí. Amigo. Onde tem outro banco Itaú, o senhor sabe? Aqui na frente, né? É. Vamos patrulhando, ó. Vamos patrulhando aqui. Vamos ver o próximo Itaú. Se eles tiverem indicar, eles vão pro banco mais próximo e vão sacar o seu dinheiro, tá? É. O senhor... O senhor tem que... Não só o senhor, né? As pessoas... Como é, hein? Não sei o que... Então, tem que ter cautela... Tem que ter cautela quanto esse negócio de senha do banco, quanto a... Você tá entendendo? Porque as pessoas aplicam o golpe mesmo. Ainda mais nessa época do ano, né? Depois o senhor vai se dirigir até a delegacia e faça um boletim de ocorrência, tudo bem? Eu tô com o seu telefone, com você... Qualquer coisa a gente vai pegar e entrar em contato com o senhor, tá? Mas procura ficar calmo que senão o senhor não consegue resolver, tudo bem? É, se quiser. Vai olhando aí, vê se você localiza alguém suspeito aí. Reconhece alguém que aplicou o voto no senhor. O senhor pode ir na delegacia ou até próximo da sua residência, tá? Vai. Aquele cara tá meio, ó. É aquele cara lá, ó. Sergi. Aquele lá, aquele lá, aquele lá, aquele lá. Aquele cara ali é a loira. Qual? Qual? Aquele senhor ali, perto ali, ó. Para. É a loira ali, ó. É a loira. Para. Vira de costas pra mim. Quem está dentro do carro? Vai, põe a mão na cabeça bacana. É isso aí. Põe a mão na cabeça. Vira, vira, vira. Olha o seu cartão aqui. Oi? Oi, agora você é seu tio. O seu cartão está aqui. Calma, calma. Você mora aonde, jovem? Eu mora do lado. Do lado aonde? Fala o endereço pra mim. São Mateus. São Mateus? Então não é aqui do lado, concorda comigo? Pode. Você já foi preso? Que artigo você tem? Cinco cinco. Cinco cinco do quê? Oi? Do quê? Curto de... Curto de CD? Tá. Você conhece o cidadão aqui do lado? Não? Ah, quase não. Tá bom. Vira pra trás, vira pra cá. Põe a mão pra trás. Permanece nessa posição, tudo bem? O que você jogou ali? Nada. Então pega aqui. Você tá acompanhando de alguém? Não. E esse dinheiro que tá na sua mão? É depositado. É meu, é meu, é meu. Aqui não. Calma, jovem. E o seu cartão? Daqui o seu dinheiro. Presta atenção aqui, ó. 150, 180 reais, tudo bem? Você acabou de fazer o saque agora? Não, fui depositar. Agora não, não, senhor. Você foi depositar se você veio pra cá, jovem? Você saiu do banco agora? Não, senhor. Eu não consegui, senhor. Você não conseguiu, tá? Tudo bem. Cadê o seu cartão? Não, fui depositar sem cartão. Tá sem cartão? Sem cartão, sim. Documento seu. Oi? Ideia de homem, com a mão pra trás, certo? Certo. Você conhece como é que é o sistema, você já foi preso. Lógico. Você tá entendendo? Então eu vou te respeitar e você vai me respeitar. Certo, senhor. Certo? Sem problema. Eu vou conduzir você pra averiguação. Se não for nada, você vai ser liberado. Porém, não sou eu que tô te acusando. Eu tenho uma vítima do estelionato que tá te acusando. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Vira pra cá. Você vai ficar aí. Vamos até o banco lá comigo? Beleza. Vamos. 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 Vai ficar aqui. 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 Qual o nome do senhor? Donfino Chaves. Qual é? Donfino Chaves. Cadê o cartão dele? Eu não sou o cartão dele. Você mora onde? Eu moro na cidade de Tiradentes. Tá. Você tá com o rapaz ali. Não. Eu não mexi com o senhor. Tô falando com você. Você fala comigo. Tudo bem, senhor. Tá? Eu respeito você. Você me respeita. Tudo bem? Eu já conversei com ele em particular. Certo? Ele já falou que vocês entraram, pegaram o cartão dele. Onde tá o cartão? Não, mas eu não peguei o cartão dele. Tudo bem, mas onde? O senhor viu. Ele foi me ajudar a fazer o... Não, eu não deixei com o cartão dele. Tá. Você pediu a senha dele e tirou o dinheiro dele. Não, eu não pedi a senha. Eu falei com o senhor. Não, o sonho tava junto. Ela tava todo mundo aí comigo e aí eu... Entendeu? Você já foi presa? Não. Não. Não tem nenhum artigo assinado? Não, não. Tá, então é o seguinte. Onde vocês colocaram o cartão dele? Eu não peguei o cartão dele. Tá, e o que você fez com ele lá então? Fala pra mim. Não, ele foi... Eu só... Você foi auxiliar ele? Eu só conversei com ele. Ô jovem, o policial aqui sou eu. Eu tô resolvendo. Tudo bem? Eu só conversei com ele no banco, entendeu? Você conversou com ele lá no banco. O que você falou pra ele? Eu falei pra ele me ajudar a fazer um depósito. Ele veio pro caixa do lado pra me ajudar a fazer o depósito. Tá. Aí você não fez o depósito lá e veio fazer aqui? É, eu vim fazer aqui. Não, eu não fiz o depósito lá, senhora. Igual eu tô falando pro senhor, a gente tava... Só não mexi no cartão dele. Você ia fazer o depósito lá? Entendeu? Você ia fazer o depósito dele? Não. Não ia fazer o depósito, senhora. Tô falando pro senhor que eu só tirei ele... Só coloquei ele pro lado pra ele me ajudar, entendeu? Só pra ele... Mas pra que você pediu ajuda dele se você tava com outro rapaz? Você não tá entendendo. Eu não mexi no cartão dele, entendeu? No cartão dele não foi mexido. Só foi mesmo pra atrapalhar ele pra ele esquecer do cartão. Ah, só pra ele esquecer o cartão lá. Ele veio me ajudar, não foi? O senhor não veio me ajudar? Ah, entendi. Não pegou o cartão dele? Não, não peguei. Ele sabe que eu não peguei. Você só distraiu ele? Aham, só distraiu. Você só distraiu ele? Aí ele foi lá e catou o dinheiro? Seu parceiro? Não, ainda... Não, a gente... Tá aqui o cartão? Eu não sei do cartão, eu não mexi com ele. É o seguinte, ó. Eu vou falar de novo com você, entendeu? Aqui a ideia, não adianta você... Eu já conversei em particular com ele, tá aqui o dinheiro, ó. Tá aqui. Você tá entendendo? Então é o seguinte, vamos conversar que é melhor pra você. Tudo bem, ninguém ficou. Eu não peguei o cartão dele. Tá? Tudo bem, você distraiu ele. É, o cartão dele eu não peguei. Aí, enquanto você distraiu ele, ele foi lá e sacou o dinheiro? É, acho que ele sacou o dinheiro. É? Você não pegou o dinheiro? Peguei, tá aqui, você quer olhar, ó. Tá aqui, ó. Tudo bem. Aqui, ó. Vou chamar a viatura do apoio da operação? Chama a viatura da Força Tática lá. Senta aí. Senta aí. É simples o negócio, você tá entendendo? É simples. Eu entendi que é simples o senhor. Abre sua bolsa. Tudo bem, ó. Minha bolsa tem... Quanto tem de dinheiro? Dez reais. Dez reais. É. Tá. Esse aqui é meu vale-refeição. Meu cartão não comprei bem. Ok, ó. Vamos abrir os outros. Vamos pegar no cartão. O cartão dele não... Eu nem peguei, nem cheguei a pegar no seu cartão. A sua única participação foi distrair ele? Foi distrair ele. Tá bom. Deixa eu ver. É uma transferência de conta aqui, ali. No caixa que ela tava. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Ela transferiu 320 reais. Não, mas eu não tava com o cartão dele. Não, mas você pegou o cartão. Vem cá. Vem cá. Na boca do caixa. Quem que foi? Era a conta que eu tava. E quem foi que transferiu? Entendeu? Fui eu que fui lá e transferiu? Não, mas ó. Na hora que ele tava lá no banco, já foi feita a transferência. Entendeu? Ele mandou. Ah lá, ó. Entendeu? Ele mandou da série. É, eu só ia sacar o dinheiro. Tá bom. Tá bom. Mas eu não peguei no cartão do senhor, não foi? Ô jovem, a partir de agora você tá presa, certo? Então você tem direito de ficar calada. Depois você faz uma ligação pra sua família e pra um advogado. Tudo bem? Então você tá presa. Fica aqui, segura aqui pra mim. Ô bacana, depois eu converso com você. O cartão dele deve tá aqui, quer ver? Andressa, de outra pessoa. Newton e Tamires, ó. Outro documento foi encontrado aqui, tá vendo? Vários cartões aqui. Vários cartões aqui que é de outras pessoas também. O banco que ele tava usando, tá? Esse? Esse aí. Tá. Não tem como a gente localizar, entendeu? Embora nós vamos procurar ainda no veículo. Que ele estava. Tá operando normal? Tá. Qual é o seu nome? Eduardo, senhor. O que que foi? Ele mentiu pro senhor, tropeou o cartão mesmo, senhor. A menina, lembra? Foi esse dinheiro que você sacou? E esses cartões que tá tudo com vocês? De quem que é? Fala, Guilherme. Não, ela vai junto com a gente. Só que é o seguinte. Eu vou deixar você conversar com a sua esposa. Aqui não. Lá depois eu vou deixar. Firmeza? Tá? Tô dando a minha palavra pra você. Claro. Então vamos trocar a ideia na moral. Ó. Vamos lá. Tá? Já... Segura aqui. Pera um pouquinho. Ó, esse aqui é o... É o dinheiro... Esse carro aqui também, tá, senhor? Essa aqui. Onde você dispensou o cartão? Tá. Tá. Eduardo, você tava conversando comigo de boa até agora, né? Entendeu? Entendeu? Tchau. Mas o cartão agora é de menos, que a vítima ela... A vítima ela vai cancelar? Então o cartão é de menos. E ele já confessou, então... Aonde? Aonde? Tá lá, ó. Com vocês na quadrilha, porque o seu marido já tá rachando e tá lá. O coronel. Tá, sem problema. Ó, vem cá. Quero que você fique aqui, ó. Não tem problema. É Donisílio. É Donisílio. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, Eduardo, você tá preso, beleza? Sem problema. Tá? Tá falado. Você tem direito a advogado, assistência da sua família, tudo bem? Tudo bem, senhor. Sem problema. Então no DP você vai fazer isso aí. Agora nós vamos te conduzir pro distrito e apresentar o conhecimento pro delegado. Sem problema. Tá bom? Fora isso aí, tem alguma coisa de valor dentro desse carro? Não tenho, senhor. O carro não é roubado, não é furto, nem nada, né? Não é roubado, nem nada. Tá bom, então. Só deu sorte, hein, cidadão? Mas você tem que aprender com isso aí, de nunca mais, enquanto o senhor estiver dentro de um banco, agência bancária, de divulgar sua senha, cartão, o senhor tá entendendo? É, deu uma lição. É, mas não é sempre que dá sorte, né? Então serviu de lição pro senhor. O senhor agora vai até a delegacia de polícia com a gente pra formalizar a ocorrência, tudo bem? Tá bom? Então, faz favor. Muito obrigado. Que isso. Exponha da polícia, tá? Foi o que nós havíamos comentado no início do trabalho. É, devido a, a época, né, do ano, é comum essas ocorrências, né? É por isso que é importante o trabalho da polícia, é, nas grandes avenidas, é, comércio, próximo ao shopping, porque é comum, infelizmente, é comum esse tipo de golpe ainda. O pessoal acaba passando senha, acaba entregando o cartão e é onde os aproveitadores aí acabam extorquindo as vítimas. O único erro deles foi ter cometido o muito próximo e tirar o dinheiro muito próximo ao banco, né? Pode descer, moço. Tchau. Esse é o cartão da vítima de hoje, tá? Esses cartões aqui são de possíveis vítimas, que vai ser apurado na delegacia agora na fase de investigação. que não é, não pertence a nenhum dos dois dedinhos. É. 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 Ocorrência do estelionato, onde pela Avenida Sócio Garcia, no interior de uma agência bancária, a vítima estava sacando um dinheiro e dois indivíduos aproveitaram, adentraram, uma das humilhantes, uma moça, distraiu a vítima, enquanto seu parceiro trocou o cartão e se evadiram. Foram para outra agência bancária, deparamos com a vítima no caminho, ele passou as informações, nos acompanhou e os dois miliantes já estavam no interior de outra agência, já sacando o dinheiro dele. Então, conseguimos deter, recuperamos o cartão, o valor, demos voz de prisão e trouxemos até o 10º DP, onde vai ser lavrado o flagrante por estelionato. O estelionato é o famoso 171, eles estão sempre adaptando. Então, a polícia identificando essas práticas, ela vai atuando e contamos com a população para estar sempre ligando 190, porque próximo dali vai existir uma viatura, com certeza. Vestos enfermos